Eu moro na lenda da cor do pecado, atraente sensual, gostoso tesão Ela não quer flores, quer um baseado, pra ficar suave e jogar o abetão Tu, 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 Cristo tá cantando, então pega a melodia No bairro de favela, o ritmo é assim A questão no cacete, farmacêutica, me chama de safado, pôr do cafajé A questão no cacete Acabou de vez, eu cansei de ser amante de ex Acabou de vez, eu cansei de ser amante de ex Acabou de vez Passarinho Que som é esse Ela sentando é uma delícia Quicando me fascina Só de olhar essa mina me hipnotiza As piranha me ama, daquele jeitão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Baby, tell me, how did you get so cold enough to show my bones? Eu boto a pistola pro alto, eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Você me deixou triste, triste com o pé, ela joga o bundão no chão Arrubou as portas do meu coração Você me deixou triste, triste com o tesão Como é que foi capaz de me deixar a mão? Você me deixou Sozinho não fico não Cansei de me apegar Fica só, que é melhor Se me apaixonar, que tem o meu pior Sinto amor, focado em uma só Eu não vou ter pena desse rapa Vou repetar, 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 vou repetar Te amo, teu furo, meu matão Antes que eu fosse com um talento, show o futebol que você percebendo O Batman trata essa puta safada, é que ele já tá dando de leite na cara Vou patar, vou penetar, vou penetar, vou penetar, vou penetar Balança, balança, Glock, balança, Glock, balança, Glock, balança, Glock Bota pra cantar, faça Balança, balança, Glock, balança, Glock, balança, Glock, balança, Glock Já se querer primeiro, não quero, não tenho gosto de Fbag-later-paz, não vou me secar, mas Ringo, ó, tem que dizer, P, 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 Mati Sexo marinero É essa Bia de Mesa A bundaria que ela gosta, que ela rebola, não quer parar de enrazar Marcos, marcos, índios, canta E aonde sobra que não quer saber de meta A mudaria que ela gosta Brotei no baile da matinha BR da Tijuca e tabelão Tô balançando as mãos Quando o tempo tá novinha Descendo no chão, rebolando a sua raba Vai rolar uma fugidinha Escolhe esse teu tempo, dê no tempo na cozinha E a tropa do Lazio já convocou tantas amiguinhas Toma a manovinha, toma a manovinha Chorra, peca, chão, pica na tua Você, Deus, você, toma a manovinha Toma a manovinha, chorra, peca, chão, pica na tua Você, Deus, você, você, toma a manovinha Toma a manovinha, chorra, peca, chão, pica na tua Se eu não consegui dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zerar, não faltou esquema É culpa da morena, do beijo da morena Me diz o que é que eu posso fazer Então menina se prepara, primeiro toma o cheque, depois leite na sua cara Pira a treinada, desce e vai na vara O beijo te enlouquece e tu fode alucinada Fala que me ama é cedo demais, pra mim tanto faz, eu gosto de você sentando Mas você tá não sem compromisso Eu não quero namorar contigo I don't give a fuck, who talk behind my back A bitch knew better than to let me hear Vou te contar o que o Toruco fez O que que a troca fez, mulher, o que os irmãozinho fez O que os amigos fez dentro da casa de show Só botou o peru pra fora que a piranha sentou Vai piranha, vai sentar por favor Vai me chamar de amor Vai sentar com carinho Masoquista, só piranha, tapa na bunda meu pente Gosto que me xinga, isso me acanha Gosto que dá tapa, me chamando de piranha Sou piranha assim, mas só em cima da faca Fora do abate, nota a postura de pão É apaixonente, quero te ver que dá Pô, rebota, pô, rebota, pô, rebota Chama o teu vulgo malvado Confesso, 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 confesso Não me sou o feio, se você percebe Não me bate, uma tranta, sua potência Cadaquilo já fez de leite, né? Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira Soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira É soco, soco, bate, bate na xereca da menina Soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira Vou te contar o que o Toruco fez O que que a trapa fez, mulher O que os irmãozinho fez O que os amigos fez Dentro da casa de chu Soco, tu peru pra fora Que a piranha sentou Soco, Soco, tu peru pra fora